Clean Shop, Casa dos Filtros e Minas Van, no Irapuru, na semifinal da categoria B. Peixe chuta forte para a defesa de Matheus. Dedé bate cruzado da direita e Matheus defende. Piranha agora bate de longe por cima do gol. Carrara cruza da direita, Edmilson cabeceia e Márcio defende. Falsinho cobra falta de longe e a bola carimba trave por pouco, hein? Novamente a boa cobrança de falta de Falsinho. Cruzamento para a área, Piranha tenda de cabeça e a bola sai. Agora Edmilson tem a chance, mas a bola vai pela linha de fundo. Falsinho faz o drible e bate forte para a defesa de Matheus. Outra vez a boa jogada de Falsinho e a defesa de Matheus. Piranha cobra falta para a nova defesa de Matheus. Agora Anderson chuta rasteiro e Matheus defende. No finalzinho, Peixe faz o drible, bate rasteiro e quase marca. De novo a jogada de Peixe para a clean shop e casa dos filtros, hein? Tava fácil, mas o gol não saiu. Agora Piranha dribla e chuta para a defesa de Matheus. Novamente a boa jogada de Wellington Piranha e a defesa de Matheus. Foi só isso no Irapuru, hein? Final de jogo, clean shop e casa dos filtros, zero. Minas Van também zero. O time da clean shop e casa dos filtros se classifica para a semifinal. Porque na primeira partida, venceu a Minas Van por 1 a 0 com o gol de Wellington Piranha. Parabéns então a clean shop e casa dos filtros que vai para a final da categoria B.